Sem dúvidas, Roman Reigns hoje em dia é um sinônimo de topo na WWE. Exatamente, não é que Roman Reigns está no topo, ele se tornou a montanha. Se você quer chegar na grande escala da WWE, você precisa escalar Roman Reigns. Você encarar Roman Reigns, você enfrentar Roman Reigns é você chegar no topo, porque superar Roman Reigns se tornou praticamente impossível. Ele hoje detém o título mundial e universal unificados da companhia, sendo o chefe da tribo, o cabeça da mesa, a ilha da relevância da companhia, além, claro, de ter durante esse período unido sua família. Feito ali, então, Solo Secoa ganhar destaque, Jey Uso ganhar destaque, Jimmy Uso ganhar destaque, até mesmo Semizem, Paul Reymann teve que se reinventar. Mas, claro, pouca gente lembra da trajetória que o Roman Reigns teve que ter para poder chegar aonde ele chegou hoje. Então, vamos tentar relembrar aqui Roman Reigns, aquele cidadão lá atrás, pai de família que muita gente até se esqueceu dos perrengues que ele teve que passar. Isso até mesmo antes de ele entrar para o Pro Wrestling, porque uns meses antes do Roman Reigns ser contratado pela WWE, ele estava com problemas particulares, chegou a ser preso, se embriagava muito, teve problemas ali de destruição de patrimônio público. Então, ele estava virando ali alguém meio que perdido nessa sua trajetória de vida. Mas, recebeu uma proposta da WWE, né? O pai dele já fez parte desse Pro Wrestling, sua família de modo geral, né? A galera de Samoa é uma galera que é muito querida dentro da WWE, que teve um certo sucesso dentro da companhia. Mesmo aqueles primos mais distantes, como por exemplo, The Rock e Roman Reigns não são primos próximos, né? The Rock e Jimmy Jeyuzo não são primos próximos. Mas a WWE meio que vende essa ideia para poder englobar todo mundo de Samoa em uma coisa só, né? Qualquer dia eu faço um vídeo sobre a linhagem aí da família de Samoa. Inclusive, eu acho que eu já até fiz, mas eu posso até atualizar, né? O fato é que, beleza, ganhou um contrato com a maior companhia de wrestling do mundo, vai treinar na UFCW, vamos ver onde ele pode chegar. Mas, bom, para você ver como o Roman Reigns teve um pouco de sorte também nessa trajetória. O Shield, por exemplo, iria acontecer originalmente com o Cassius Zono, ou algum outro integrante vindo de empresas independentes, empresas de wrestling ali menores, mas acabou sendo colocado o Roman Reigns última hora, porque a WWE gostou muito da sua aparência, é isso mesmo, e achou que talvez ele fosse combinar melhor dentro do grupo. Então, o Roman Reigns virou ali, então, membro do Shield, junto com o Diamblos e o Seth Rollins. O grupo, então, se destacou. O trio ali começou a ganhar força no roster principal. Porém, em 2014, quando o grupo estava muito bem, Seth Rollins ali, parceiro campeão de tag com o Roman Reigns, traiu o grupo, traiu o Diamblos e traiu o Roman Reigns, sendo ali uma grande queda, um grande baque para o Roman Reigns, um grande trauma que ele carrega até os dias de hoje. O tempo passou e ele ganha o Raw Rumble Match em 2015, porém, o que era para ser algo bom se tornou algo terrível. A vitória dele naquele Raw Rumble fez ele ganhar um enorme hate por parte do universo WWE, que odiou aquela decisão, querendo que Daniel Bryan, por exemplo, fosse o vencedor e sentiram que o Roman Reigns estava sendo socado igual abaixo pela WWE e, desde então, ele pegou uma linha de haters que duram até os dias de hoje com essa péssima decisão que a WWE acabou tomando. Para priorar, na WrestleMania 31, no main event, contra Brock Lesnar, o que poderia ser o grande momento de Roman Reigns, foi roubado por Seth Rollins, pois é. O cara que era parceiro dele e traiu ele foi lá e roubou a noite dele pisando na sua cabeça, ganhando o título mundial e saindo por cima, deixando o Roman Reigns completamente abalado, né? Era para ter sido ali o seu grande momento. Na verdade, foi mais um trauma, foi mais uma queda que ele teve que sofrer ali em plena WrestleMania. Fato é que ele tentou seguir em frente, né? Entrou para o Money in the Bank e foi tentar ganhar pasta para, quem sabe, ganhar mais uma oportunidade, mas foi atrapalhado por Bray White de vencer aquele combate, né? Então, Roman Reigns, mais uma vez, tinha uma pedra no caminho dele. Ficou meses rivalizando com Bray White, chegou a ter aliança com o Chris Jericho, com o Dean Ambrose, tendo que lidar ali com o Bray, com o Luke Harper, Eric Roa, Braun Strowman chegando na companhia, mas finalmente deu um jeito em todos eles. E aí, então, no Survivor Series de 2015, foi participar de um torneio valendo o título mundial da WWE. Então, ele sofreu. Ele teve que passar por B-Show, teve que passar por Cesaro e depois no Survivor Series teve que lutar ali a semifinal contra o Alberto Del Rio e a final contra a Dean Ambrose. Mas ele conseguiu vencer depois ali de uma sequência de lutas e finalmente conquistar o título mundial da WWE, né? Ficou super feliz. Era o momento dele, né? Se emocionou ali, chorou. Já tinha até o papel picado sendo jogado. Finalmente, né, Roman Reigns? Finalmente. Mas, aquela cena que muitos de vocês recordam, né? Triple H foi cumprimentá-lo por essa vitória. Ele acabou querendo atacar o Triple H, né? Revoltado com a autoridade e tudo o que ela já fez com ele. E aí, ele se distraiu. E nessa distração, Sheamus fez o cash-in do Money in the Bank pra cima de Roman Reigns. O mesmo Money in the Bank e o Roman Reigns teria vencido se Bill White não tivesse o atrapalhado. Ficou pro Sheamus e essa conta ele teve que pagar no futuro. Perdendo o título mundial com menos de seis minutos de reinado e o Sheamus conquistando o título da WWE. Pois é, mais um trauma pro Roman Reigns. que até voltou a ganhar o título mundial no último Raw daquele ano. Então, ali pegando o cinturão, derrotando o Sheamus. Aí sim, aí parece que ele realmente havia conseguido o grande feito. Teve ali o Jimmy J. Uso ajudando ele ainda por cima, né? Pra você, ele já tinha indícios ali de uma bloodline lá atrás, né? Desde o começo da carreira do Roman Reigns individual. Mas, bom, fato é que o Roman Reigns teve que defender seu título mundial da WWE em um Royal Rumble Match. Entrando na primeira posição. E olha que ele foi até bem. Ficou entre os três últimos, mas foi eliminado e perdeu o título mundial. Também não conseguiu durar aí nem dois meses de reinado. E ainda teve que ver Triple H, né? O chefão da atualidade, ganhando o Royal Rumble Match ganhando o seu título. Mas algo pesado contra o Roman Reigns. Porém, dessa vez na WrestleMania ele conseguiu ir disputar o título e saiu vitorioso, superou o Triple H. E pronto, Roman Reigns teve seu momento. Ganhou do Triple H. Ganhou o título mundial no Menevent. Agora sim, agora vai. Pois é, não foi. Três meses depois, Seth Rollins, que estava lesionado, retorna e ataca o Roman Reigns. O mesmo Seth Rollins, que era parceiro de duplas, que traiu o Shield, que roubou o seu momento no WrestleMania 31, retorna e ganha o título do Roman Reigns no Money in the Bank em 2016. Mais uma vez, roubando o momento do Roman Reigns, sendo uma pedra no sapato de Roman Reigns. Então, mais um trauma para ele. Para piorar, na mesma semana, o Roman Reigns sofreu uma suspensão de um mês da WWE por utilizar substâncias ilegais. É isso mesmo, né? Ainda por cima, mesmo quando ele voltou, ele não voltou com o mesmo push. A galera até brincou na época, dizendo que o push dele havia morrido e ele não seria mais bem tratado pela WWE. Chegou a ter uma derrota limpa para o Finn Balor na primeira. O Rocky, o Finn Balor participou. E, pois é, parecia que o Roman Reigns não voltaria mais a disputar o título principal por um bom tempo. Isso até aconteceu. No meio desse intervalo, a grande relevância que ele teve foi ter mais um Menevent na WrestleMania contra o Undertaker, derrotando o Undertaker. E, meus amigos, isso não foi nada bom, porque no Raw seguinte, ele sofreu uma das maiores vaias da história da WWE. Naquele ano de 2017, tivemos também a grande volta do Shield, que parecia que iria empolgar ali com o Seth Rollins, e o Roman Reigns voltando à amizade. Porém, quando eles iam ter uma luta juntos, o Roman Reigns ficou doente. E, por conta disso, não conseguiu participar das lutas que o Shield estava programado e acabou sendo um retorno frustrante do Shield. Mas o tempo passou e, finalmente, o Roman Reigns ia disputar um título novamente, um título universal contra o Brock Lesnar. A WrestleMania 34, agora vai, né? O que era para ter acontecido na 31, agora vai acontecer. Só que não. O Brock Lesnar surpreende todo mundo, supera o Roman Reigns e o derrota. O Roman Reigns não consegue derrotar o Brock Lesnar. Mas, no Summer Slam daquele ano de 2018, finalmente o Roman Reigns supera a Lesnar. Teve ali uma ajudinha indireta do Braun Strowman, mas o fato é que o Roman Reigns finalmente derrota a besta encarnada e conquista o título universal da WWE. Agora sim, quem sabe ele vai poder fazer um reinado, mas não. Aí, eu acho que é a situação mais triste de todas. Em um Raw, Roman Reigns pega o título universal e vai falar com o universo da WWE fora do personagem e dizer que ele tinha leucemia. Ela havia voltado e ele teria que passar por um tratamento e por isso abandonar o título mundial da WWE. Foi um momento muito triste, não porque ele tinha que abandonar o título e sua caminhada como campeão de novo, mas porque ele tinha uma doença gravíssima e a gente não sabia como que ele ia conseguir lidar com isso, de que forma ele ia conseguir superar isso. E aí, depois de alguns meses, no ano de 2019, ele retorna no Raw e avisa que sua leucemia entrou em remissão. Então, ele poderia começar o trajeto tudo de novo, embora demorou muito, mais de um ano para ele ir atrás de um título mundial. E aí, só em 2020, ele chega e desafia Goldberg pelo título universal na WrestleMania, coisa que não acontece porque vem a pandemia e o Roman Reigns fica meses ausente com receio de se expor, então, ali por conta da pandemia. Então, mais uma vez, mais uma frustração para o Roman Reigns. Só que na metade de 2020, no Summer Slam, tudo isso acaba. O Roman Reigns, então, retorna com o slogan de bata em todo mundo e vai embora, ataca a Bray White, ataca a Braun Strowman, faz uma re-turn, que é algo que muitos fãs sempre pediram, se une ao Paul Heyman, que era uma aliança que sempre também houve um pedido, dá um jeito ali de fazer algo com a sua família, com o Jey Uso, com o Jimmy Uso, mesmo com métodos muito polêmicos, querendo ou não, conseguiu unir ali eles, fazer Jimmy e Jey Uso se tornarem extremamente vitoriosos junto com ele. Depois, ganha o título mundial e unifica os títulos principais da companhia, ganhando mais um main event de WrestleMania. Vai lá, traz ainda o solo se copa a Stable, tornando ele um dos caras mais fortes e overs do momento, traz o Sami Zayn e faz o Sami Zayn construir uma das storylines mais interessantes dos últimos anos, fazendo ele se tornar depois um grande underdog. Então assim, mais recentemente ultrapassa mais uma WrestleMania como campeão e vai chegando próximo de 10 dias como campeão da WWE. Todos esses feitos a partir de 2020, parece que depois disso tudo começou a dar certo para o Roma, mas a galera esquece que antes disso muitas coisas acabaram falhando e eu acho que isso moldou o Roma Reigns de hoje, sabe? Eu acho que todas essas pisadas de bola, todos esses fracassos, decepções, frustrações, coisas que eram culpa dele, coisas que eram culpa de Booking, coisas que eram culpa de tipo doença, não tem culpa de nada, pandemia, não tem culpa de nada, tudo isso moldou o Roma Reigns a gerar uma revolta de ele mudar, virar o que ele tinha que virar, se unir com o que ele tinha que se unir, pegar a família dele e transformar ela naquilo que ela tem que se transformar para poder ter a glória que ele tem hoje. Então, eu acho que o Roma ensina até uma lição, algumas coisas precisam acontecer para a gente se tornar quem a gente precisa se tornar. Então, pode levar anos, anos e anos de labuta atrás de labuta. Uma hora você vai entender o sentido daquilo ter acontecido, sabe? uma hora aquilo vai justificar porque que você precisava passar por tudo aquilo para você entender ali no futuro aquilo que você se tornou é graças a essas provas que você teve que, né? Ter que passar. Isso aqui está parecendo uma pregação, né? Mas a verdade é que eu vejo isso a questão do Roma Reigns, né? O Roma Reigns, aí você pega o trajeto e o que ele tem hoje é uma história legal no fim das contas se você olhar pelo ponto de vista dele. O Roma Reigns,